MS Turismo apresenta Disney World e um fascinante cruzeiro às Bahamas. Saída 12 de julho. São 15 dias visitando Orlando, Miami, Disney World, Epic Center e os fantásticos estúdios da Metro Universal. Para você que completa 15 anos em 95, a MS lhe oferece uma festa a bordo de um luxuoso navio. Disney World, financiado pelo cartão de crédito em até 20 vezes. Com a garantia da tradição da MS Turismo.